Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um jogo MOBA, Brawler Uma pegada insana de pontuação ali, cara, parece um futebol Esse aqui vai arrebentar esse game, primeiro, Free Play to Earn Segundo, Zero Play to Win Terceiro, já está rolando a airdrop dele para 600 pessoas ganharem NFT Vou mostrar para vocês aqui Só que é um game que tem previsão para lançamento no dia 22 de maio de 2023 Então ele já está sendo anunciado aqui na Steam, tudo direitinho Vários eventos vão estar acontecendo E nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês um dos jogos que eu vou colocar no meu radar E que eu quero já garantir todos esses eventos para mim Antes de mais nada, só começa com uma Deixa naquele likezão poderoso, clica no canal, se inscreva, ativa o sininho Dá uma olhadinha ali, vê se você realmente já é um membro do canal Ah, você está no meu lado do canal, agora bora lá conferir, pessoal Olha, isso aqui está no Steam Dá para observar na gameplay Em relação à competitividade, o jogo vai arrebentar, irmão Não adianta você falar para mim que Aqui o cara que comprou vai ter vantagem Não, não vai ter vantagem nenhuma Porque o jogo é zero pay to win E eu posso provar para você facilmente Deixa eu pausar aqui Vindo na white paper Na white paper eu menciono assim Em termos tangíveis, isso significa que em um gênero competitivo de um MOBA Há zero elementos que afetem a jogabilidade em relação a pay to win O jogo não terá pay to win Agora também menciono assim Os jogadores podem experimentar os nossos jogos sem nunca usar a blockchain Sim, o jogo será free to play O fato de você querer participar da blockchain Você vai ter que adquirir um NFT Então inicialmente eu não sei dizer para você Que você vai participar de evento, ganhar token do jogo Para gratuitamente adquirir um NFT Mas o que eu posso antecipar a você é isso daqui Está rolando o primeiro airdrop do jogo Muito simples Você se junta com a unidade deles Com isso vocês ganham pontos E com esses pontos vocês podem ganhar prêmios Que prêmios serão esses? 500 pessoas vão receber um NFT Legal 100 pessoas vão receber a coleção completa A coleção completa é esse aqui São 8 NFTs Então só aí você já vê que são 600 pessoas E se você fizer mais pontos Você vai receber uma entrada adicional no sorteio Legal Como é que vai funcionar isso? Eles vão fazer uma venda inicial de NFT no dia 19 de setembro 8 mil NFTs O que será representado por um conjunto de mil unidades Então cada baúzinho ele deve vir 8 NFTs dentro Se você for um dos que ganhar aqui no airdrop Eles dão um preço inicial Por exemplo Cada NFT começa ali com um preço de 20 160 dólares Seria o preço do conjunto completo Mas a gente sabe como funciona Pode ser que o jogo dê muito certo E os NFTs valorizem Ou não Mas de qualquer forma 600 pessoas inicialmente Vão ganhar NFT E eu espero que a maioria seja vocês aqui no canal E eu vou deixar também aqui o link do site na descrição Do Eden Brown Aqui tem aquele videozinho que eu mostrei pra vocês lá no Steam Vai falar um pouquinho sobre esse Mobrawler Que é um jogo de ação Um jogo MOBA Você entra na partida e fica envolvido Muito combate Tem muito combate mesmo Se você observar Qual é a finalidade do jogo? Você pegar essa esfera ou essa bola Levar lá pra base do inimigo E tipo fazer uma cesta Ou fazer um gol Ó Pontua Beleza? Isso é uma forma de pontuação Mas antes de você conseguir chegar lá Nossa Tem vários elementos como você viu ali Que você pode voltar pra sua base Tem os inimigos pokeando você Atacando Estunando Entendeu? Eu nem imagino como é que vai ser isso aqui Você tem que conhecer realmente todos os campeões Não é fácil O mapa não é poluído Não é gigantesco Eu só tô vendo esse mapa também A gente não sabe dos outros mapas Como eu falei pra vocês Se eu conseguir participar do teste Eu vou estar trazendo Mas você vê todos os elementos de um MOBA Todos Mas a surpresa ali De você ter que fazer uma cesta Isso daí é quebrado demais Continuando aqui Vai falar um pouquinho dos modos do jogo Trabalho em equipe Semelhante ao FIFA E progressão É um novo modo exclusivo Que traz ação de alta velocidade Realmente Competitividade eu acho E diversão não vai faltar Tudo que pra determinar se o jogo vai ser um sucesso ou não É um empenho que essa empresa tem Em trazer um jogo de qualidade Aqui eles mencionam que é um AAA Construído por jogadores Quando um jogo é construído por jogadores Geralmente é bem interessante Porque cara Não é possível que o jogador não vai identificar O que é prazeroso ou não Aqui vai falar um pouquinho dos heróis Vocês podem estar clicando aqui pra ver Alguns heróis não estão disponíveis ainda Vão vir com certeza em atualizações O Telegram deles é muito recente O jogo é muito novo Você deve encontrar até pouco Conteúdo desse no YouTube Coloca sim no seu radar Por ser Free Plate Com vários eventos Como o Airdrop Que eu mostrei pra vocês Muitas empresas compram o Telegram Pra poder demonstrar Que tem muita gente online Esse aqui não Começou um Telegram certinho Do zero Justamente só sobre o jogo A criptomoeda que faz dimensão A essa plataforma Por enquanto É a IntableX Tá valendo 4.42 Eu não vou me estender muito Sobre a criptomoeda do jogo Nem nada Eu vou esperar sair mais informações O mais importante aqui Como eu trouxe pra você Em relação ao White Paper O bem-vindo Aqui vai falar tudo direitinho É mencionar justamente Essa parte Em que o game Não tem Pay to Win Não adianta Querer comprar equipamento Porque o equipamento Dentro do jogo É onde ele é farmado Ele não vai ser farmado Fora do jogo Onde você compra o equipamento Não Você vai fazendo ponto Vai pra base E vai comprando equipamento E volta pra partida Isso é interessantíssimo Bom Como você observa Que é o cooperativo O JJ Não tem mais informações Aqui Então quando eu tiver Novas informações Caso vocês tenham interesse Eu trago aqui no canal Esse é o primeiro evento De airdrop Espero que muitos de vocês Aqui no canal Como eu falei Sejam um dos que vão Ganhar um NFT Aí você decide Se você vai guardar Pra você poder jogar E faturar uma cripto Quando o jogo lançar Ou se você Vai vender o seu NFT Na primeira oportunidade Que você tiver É todos os jogos Que tiverem Um lançamento Assim bem Pra frente Tipo final do ano 2023 Mas que tiver evento Eu vou trazer pra vocês Porque lá na frente Isso pode virar uma carta na manga Entendeu? Igual por exemplo O Era 7 Muito antes do Era 7 Ficar ali Deixar o like Ativar o sininho Se tornar um membro do canal Bom O canal vai ter algumas mudanças Eu vou estar trazendo Muito mais conteúdos Diversificados NFTs Desde MMO A MOBA A Tower Defense Tudo quanto é tipo de conteúdo Mas não apenas de jogo Como também conteúdos De criptomoeda Conteúdos DeFi Conteúdos de investimento Vários conteúdos Você vai ver nesse canal E a maioria é relacionado A criptomoeda Não apenas game Beleza pessoal? Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui Coinex Simplificando sua negociação De cripto